Os chapéus do teatro, cantado pelo Geraldo Paracadesto, Rio de Janeiro. Antigamente no teatro, ninguém se via com chapéu. Hoje qualquer vale por quatro, quase que chega até o céu. E são tão cheios de ornamentos, que o infeliz que fica atrás, ao ver tão grandes monumentos, de lhes gritar é bem capaz. Oh madama, que horror, tira esse chapéu que é um colosso, tem paciência. Oh madama, tira o seu chapéu, que é de enfeitos, perdolário. E se não tira esse troféu, tem, 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 porque charme é empresário. Chapéu, 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 chapéu. Foi uma vez ver o bocácio, que a minha frente no balcão. E o chapéu que era um palácio, de assustadora construção. Com trinta metros, só de altura, deixava mais um quarto andar. Pedra de calco, tal partura, que eu a tremer, foi-me a gritar. Ai misericórdia, ai que Deus rei, acusa-me. Ai que esse chapéu vem por cima de mim, ai. Oh madama, tira o seu chapéu, que é de enfeitos, perdolário. E se não tira esse troféu, tem, 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 porque charme é empresário. Chapéu, 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 chapéu. Mas arranjei um bom remédio para evitar os tais museus Que são mais altos do que um prédio, que fazem guerra à luz dos céus Quando encontrarmos tais horrores, aqui no teatro em frente a nós Peçam aos pais despectadores, que gritem todos numa voz Oh madama, tira o seu chapéu, que é de enfeitos, perdolário. E se não tira esse troféu, tem, 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 porque é de empresário. Chapéu, 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 chapéu. É io, chapéu. É io, chapéu. É io. Elliot. Tchau, tchau